Boa noite galerinha tudo bem vamos a meu nome é então né meu nome é então estamos aqui nesta série sobre ferramentação e hoje vamos a parte mais legal só meu cabelo aqui para ficar bonito vocês hoje vamos a parte mais legal a parte um pouco mais próximo do nosso mundo mais mais ligado naquilo que a gente gosta de fazer o objetivo disso aqui é fazer cerveja e vamos falar das quatro principais fases do processo fermentativo antes disso vamos falar aqui do nosso dos nossos patrocinadores dos nossos apoiadores que é a estilado biotecnologia que faz essas belíssimas cepas aqui ó essa aqui é uma belgio vit uma cepa e eu a gente já viu no outro vídeo agora os votos da estilado são divididos em cores os vermelhos são da zeus as wild ou as selvagens que são as bretanomices eles têm a clausene a bruxa lense de anambicos e também nessa linha vai estar o breves e talvez outras deveduras selvagens aí e por último as lágrimas que são agora os votos verdinhos isso aqui é a famosa a famosa america no lager a y b2000 obrigado estilado pelo apoio e pelo conhecimento que nos transmite certo bom hoje nós vamos falar desse gráfico aqui deixa eu colocar na sua tela que é para você ver o que nós estamos falando não foi eu não lembro como é que faz deixa eu ver um dois três e bom nós vamos falar sobre esse gráfico aqui que é o gráfico da vida das etapas da vida de uma célula né desde o seu nascimento até a morte e é o gráfico característico de qualquer fermentação cervejeira ele é qualquer um que você pegar vai ter essa distribuição é esses tamanhos das fases podem mudar mas a distribuição vai ser essa quase uma distribuição de sina sem probabilística estatística não tem nada a ver tá uma coisa não tem nada a ver tal é vamos falar então da primeira fase a fase leve a fase leve é caracterizada por essa por essa barriga horizontal e logo no começo do gráfico é essa fase é bem controversa né é bem controversa e muito importante é nessa fase que você é vamos lá pelas etapas você fez a mostura você fez a fervura você adicionou lá os lucros e tal resfriou o mosto oxigenou é muito importante você oxigenar o mosto nós vamos falar mais oxigênio lá na frente tá porque ele é importantíssimo nessa etapa aqui da fermentação e aí você inoculou a levedura a partir do momento que você inoculou a levedura a gente entra nessa fase de leve o que que acontece a levedura ela tá lá no seu meio de cultura né ela veio lá no frasquinho ela vem no frasquinho assim e tal você deixou ela fora da geladeira ali no início da braçalha ela vai adaptando a temperatura aí a hora que chegou na temperatura ali que você esfriou o mosto a estilada recomenda esfriar até por volta de 25 graus você vai lá inocula o conteúdo do frasquinho dentro do do mosto bom muito provavelmente eles não estão na mesma temperatura o mosto ea levedura apesar de você ter deixado a levedura no tempo ela não vai estar na temperatura do mosto a composição dos meios é onde ela vai ser inserida e onde ela está inserida são diferentes o ph a temperatura de inoculação então pra tudo isso a a levedura precisa meio que se adaptar se preparar ali pra ela pra ela conseguir é entender onde ela está se ajustar a sua parede celular ela vai ela vai controlar adaptar o o o a permeabilidade dela o que entra o que sai e e nessa hora ela começa a consumir aquele oxigênio que você diluiu ali é para fazer síntese de esteróis e ácidos graxos ela consome as suas reservas é glicogênicas são as reservas de energia dela para começar alguns processos de tela lembra aquela aquele desenho que a gente mostrou vários ciclos assim que acontecem no durante a a absorção de açúcar na célula começa aquele processo naquele processo se inicia nessa fase a levedura está se preparando para poder fermentar se preparando internamente para poder gerar energia com o açúcar que ela está vai absorver daqui a pouco e criar uma célula filha e passar a fazer um processo fermentativo quando acabar o oxigênio nessa fase não existe fermentação propriamente dica existe lá uma atividade que o ciclo de crédito lá que é a parte de respiração de geração de energia e tal mas não existe aquela criação daqueles metabólicos que a gente vai ver nas fases seguintes tá essa fase é uma fase que pode durar de 4 a 6 até 24 horas ou mais então não estresse deixa a levedura trabalhar no tempo dela as vezes eu vejo as pessoas e falo assim pô mas está demorando para fazer para começar a borbulhar para fazer para fermentar e tal cara não tem problema se você cuidou da taxa de inóculo se você fez uma boa mostura se você oxigenou o mosto e a a levedura está na temperatura certa vai começar a fermentar você pode ficar tranquilo que vai começar a fermentar é cada cepa tem uma uma cinética diferente então tem cifras que começam rápido tem cifras que demoram mais né eu por exemplo as cifras da estilab as que demoram mais para mim por exemplo a belgia e eu é uma cifra que eu acho que demora bastante para começar eu já tinha cerveja aqui que ela começou a fermentar com 26 horas 28 horas já tem cifras que nem a french saison american ale bem rapidona 4 6 horas 8 horas já está rodando é a london também demora um pouco 6 8 até 10 horas até pouquinho mais dependendo do da hoje que tá ali ela demora aí depois que pega vai embora então essa fase leg é existem estudo vou deixar os links aí na descrição do vídeo e recomendando que você deixe a temperatura do mosto por volta de 20 25 graus durante essa fase porque isso acelera o metabolismo da célula faz as paredes celulares ficarem mais reforçadas não sei se esse é meu termo mas entendo entendo assim as paredes celulares vão estar mais preparados para fazer o trabalho e a parede celular é um dos órgãos mais importantes da célula que deixa entrar e sair os metabólicos que você quer ou não fazer uma cerveja e a partir de quando que eu sei que essa e essa fase acabou porque assim por exemplo se você fizer usar essa técnica com uma lágrima você pode usar também loucura 25 graus e espera começar finalizar essa fase para iniciar a fase de fermentação na fermentação você não pode fermentar uma lágrima por exemplo a 20 graus 25 graus vai virar uma merda você tem que abaixar a temperatura então como é que você identifica isso dê uma olhada nessa foto isso aqui é o início da formação do craus é essa essa geração disponível aqui ó já é um indício de que a fermentação vai começar ou está começando então a partir daqui nós já estamos iniciando a fase exponencial que a próxima fase que nós vamos falar outro indicador de que essa fase terminou que a fase é né está terminando é você ver o desequilíbrio equilíbrio no líquido do aerloque quando você inocula geralmente ele está flat né que o aerloque tem um tipo sifão ele fica flat às vezes com a mudança de temperatura o consumo de oxigênio até diminui para o lado de dentro da pressão negativo mas de repente ele começa a desequilíbrio quando você notar que ele começou a desequilíbrio para o lado que vai expulsar o CO2 você pode começar a baixar a temperatura para a temperatura de fermentação porque já está iniciando o processo de formação do CO2 consequentemente o craus e consequentemente a fermentação então nós estamos entrando na fase exponencial eu estou aqui com a minha colinha porque né decorar tudo isso aqui na hora de falar eu vou acabar me esquecendo eu fiz um resuminho aqui coloquei aqui do lado essa fase exponencial é onde começa a fermentação propriamente dita existe um intenso crescimento populacional aquelas células você lembra que a célula mãe gera uma célula filha elas vão se dividindo 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 a colônia de leveduras cresce exponencialmente por isso não de fase exponencial começa a haver muito consumo de açúcar consequentemente geração de CO2 produção de etanol e vários daqueles compostos metabólicos que nós falamos lá atrás que vão compor o perfil sensorial da sua cerveja os precursores de alguns outros compostos são todos gerados nessa fase há uma intensa liberação de energia porque a fermentação ela gera, ela consome energia então gera calor, então você tem que controlar a temperatura do mostro preferencialmente com o sensor lá dentro do líquido usa aí um poço termométrico ou algum outro meio de você colocar o sensor dentro do líquido ah, coloquei na parede do fermentador lá no meu sensor do TIC ok, é melhor do que deixar ele pendurado na geladeira mas você tem que saber que a leitura do sensor de temperatura não vai ser boa tanto porque tem uma parede ali de plástico ou metal separando o líquido do sensor quanto porque também quando você está usando ele colado no balde com a fita qualquer ele mede o lado de fora também, então não é muito bom gasta na graninha 20 conto, compra um poço termométrico, faz um furo no seu fermentador, coloca lá o poço e mete o sensor dentro do poço então você controla, é importante você controlar a temperatura dessa fase porque por exemplo, lagres, você tem que baixar essa temperatura até a temperatura de fermentação eu faço assim, inoculo a 25, a hora que eu vejo que está terminando a fase lag para começar a exponencial, eu já acerto o TIC para 5 graus abaixo imediatamente, a hora que ele chegou nos 5 graus, eu já 5 graus para baixo de novo quer dizer, eu baixo 10 graus em poucas horas então quando começou o processo fermentativo, de 25 eu já estou em 15 mas 2, 3 horinhas eu já chego lá nos 12, 13, que é onde eu gosto de fermentar estou um pouquinho mais baixo mesmo então assim, em questão de 12 horas, eu consigo baixar dos 25 para 13, 12, tranquilo sem causar um estresse se você setar de 25 para 12 de uma vez só, é capaz de você dar o estresse, elas decantarem e parar de fermentar então eu costumo baixar em fases, em steps, 5, chegando a 5, baixo mais 5, até chegar na temperatura de fermentação então, quando é air é mais fácil, 25, eu gosto de fermentar air geralmente em 18 pô, eu já acerto para 18, está em 25 lá, eu já acerto para 18, ela desce esses 7 graus aí, tranquilo em algumas horas, 6 horas, já está em geral, já está em 18, tem geladeira minha aqui que é até menos que isso e nessa fase então, em menos energia, você tem um ápice aí entre 48 e 72 horas, é o ápice da fase exponencial com leveduras air, leveduras largas, essa fase ela é bem maior, pode levar uma semana, 7 dias essa fase porque vocês lembram que a temperatura é bem mais baixa, o metabolismo dela é bem, delas são mais menos então, é uma fermentação que apesar de ser intensa, leva bem mais tempo que uma fermentação de air então, tem que ter paciência com lagra, não vá fazer lagra em 7 dias, não deve para a bosta então, essa fase exponencial, para air, geralmente entre 5 a 7 dias, a fase exponencial, não, a fase exponencial não entre 48 e 72 horas, essa fase exponencial já chega ao pico, né mas isso quem vai dizer é a atenuação, né você vai ver que o airlock, ele fica bobulhando bastante é aquela coisa até, às vezes explode, sai, sai, expor para tudo lá, tem que chamar o santo do rejunte lá bom, é, nessa fase também, tem um aroma bastante característico que é de ovo podre, né é um enxufre, tem muita informação de enxufre, então se a luz leva o enxufre para fora, ajuda a limpar a cerveja mas fica aquele cheiro de ovo podre, esgoto, assim, coisa podre, sabe é essa fase aqui, então quem trabalha com um fermentador pressurizado tem que deixar o fermentador aberto, a pressão liberada nos primeiros 3 dias de fermentação, cara senão a sua cerveja fica horrível eu já fui no lugar que o cara para economizar tempo, ele fecha a merda do fermentador e aí ele carbonata a porra da cerveja com enxufre aí você vai tomar a cerveja do cara e ele fala que é uma belja dark strong air os monge devem revirar lá no túmulo, lá na Bélgica, cara, porque aquilo é um esgoto air abre a porra do fermentador e deixa embora essa porcaria do começo depois você fecha, tem gás para danar e não está a ser feito então, nos primeiros, nessa fase exponencial, deixa o fermentador aberto se você trabalha com um linha pressurizada se você não trabalha com um caseiro comum, tranquilo, controla a sua temperatura para você não gerar ésteres, que você não quer na tua cerveja quando você quer ela mais limpa, você deixa ela mais baixinha e tal então é uma fase importante, é onde então existe um crescimento celular bem grande onde a atenuação já é bem rápida você vai medir, alguns dias já vai baixar 5 pontos, 10 pontos de densidade gera muito CO2, tem bastante atividade, bastante causa essa é a fase mais importante, que mais importante não, que tem mais consumo de energia a próxima fase é a fase estacionária nessa fase aqui, os açúcares já estão bem escassos na fase exponencial, foram gerados diversos metabólicos daqueles que a gente viu lá atrás, daqueles gráficos que a gente estudou lá naqueles desenhos que a gente viu, um monte de subcompostos que são criados ali alguns deles a levedura joga para fora, e são metabólicos que a gente não quer por exemplo acetaldeído, de acetil e outros que o nosso limite de percepção não está apto a sentir, mas estão lá na fase estacionária, vai acabando o açúcar, mas a levedura, ela quer viver e para viver ela precisa se alimentar, então pense na levedura, igual você que é um cavalo que chega lá no restaurante, enche o prato, picanha, bacon, coisa gostosa e aí vem a mãe e põe o brócolis, aí ela põe um pedaço de bacon, um pedaço de picanha, um pedacinho de hambúrguer assim, aquele hambúrguer pequenininho e um pedaço de brócolis, aí você comeu o hambúrguer, o primeiro bacon, porque bacon é a vida aí você comeu o hambúrguer, comeu um pedacinho de picanha e ainda continuou com fome aí carai, vou ter que comer o brócolis, né cara, aí você vai lá e come o brócolis, fazer o que? é o que tem, a levedura é a mesma coisa, ela nessa etapa, ela comeu lá os açúcares mais fáceis frutosa, maltosa, maltotriosa, foi comendo todos os açúcares fáceis que tem ali aí acabou, acabou, então o próprio meio dificulta o crescimento delas, inibe o crescimento das células a divisão, então tem pouquíssima divisão celular nessa fase, tem pouco alimento, né então o que acontece? Ela começa a comer aquela porcariada que ela criou, ela vai lá comer o brócolis ela procura o brócolis, ela procura o couve-flor, ela vai comendo tudo aquilo que ela criou de ruim lá no meio do caminho, no processo que ela foi limpando aqui, limpando ali, só comendo o que era bom agora ela precisa de alimento, então ela vai lá e começa a comer de acetil, acetaldeído um monte de outros ovos e idos que tem no meio do monstro, né começa também a haver a decantação das células, elas vão perdendo atividade, elas vão diminuindo o seu metabolismo e elas vão descendo e vai diminuindo a turbidez da cerveja, né nessa fase que você começa a verificar o arloque, começa a soltar uma bolinha ou outra e tal e aí então é nessa fase aqui que você tem que começar a acompanhar a atenuação, né é muito salutar que você use essa fase para limpar a sua cerveja, né, que já está virando aqui já é uma cerveja, vamos dizer assim, você limpar a sua cerveja desses compostos muito, como é que você faz isso? Você deixa a temperatura de fermentação subir entre 2 e 4 graus por uns 2 ou 3 dias, eu não sei te dizer, não existe, pelo menos eu não conheço uma ciência exata disso, né, mas a prática da maior parte dos cervejeiros é essa, você sobe 2, estou falando caseiro, estou falando comercial, comercial um pouquinho diferente, mas o caseiro faz isso, você deixa subir ali a temperatura 2 a 4 graus durante 2 ou 3 dias isso ativa de novo, ativa não, dá uma reanimada nas leveduras, acelera de novo o metabolismo daquelas que ainda não decantaram, que estão por ali, elas vão procurar o que fazer, elas vão procurar o que comer, elas começam a ter fome de novo, vamos dizer assim, e começam a limpar a sua cerveja, cetaldeia, diacetil e um monte de outros compostos, eu falo esses dois que são os mais crica, talvez os mais crica, que estão ali mesmo, a gente percebe, é fácil de nós percebermos, e eles estão ali, eles são gerados no processo de fermentação, algumas cerdas produzem mais que outras, então nessas cervejas é crítico, você lagra, por exemplo, você tem que fazer uma pausa no diacetil, é desejável, por exemplo, uma banha-pil, você tem um diacetilzinho, é, mas você não quer ter lá aquele cheirão de inimínio na tua cerveja, de vegetal na tua cerveja, então você vai lá e ali sobe a temperatura, deixa alguns dias ali, 2, 3 dias já é mais do suficiente, elas consomem esse excesso de compostos que elas largaram lá no meio e dão a limpar a nossa cerveja, né, pronto, acabou aí o processo fermentativo, vamos dizer assim, agora a célula entra na sua fase de final de vida, a morte celular, a famosa autólise, a tão temida autólise, é um processo em que as leveduras ficam ali paradas, vão perdendo a sua vitalidade, vão se enfraquecendo, não tem alimento, não tem oxigênio, o pH já está baixo e ao longo do tempo elas perdem a capacidade de manter intacta a sua parede celular, as paredes celulares rompem e elas liberam para o mostro toda aquela cacaiada que você não quer de jeito nenhuma na tua cerveja, tudo aqueles subprodutos que a parede celular conseguiu segurar durante todo o processo, agora são liberados no mostro, é muito, depende do tanto de levedura que você tem lá, se você tiver um zilhão de levedura, vai ser um zilhão de caca na sua cerveja e você vai perceber, a sua percepção vai te chamar a atenção e falar, putz, deu merda, autólise não é um negócio que acontece assim, ó, pô, deixei 3 dias, 4 dias, 5 dias lá, a mais, tá dando autólise, não é assim que funciona, é um processo lento, principalmente para caseiro, que a gente tem pouca célula, né, geralmente produções pequenas que a gente faz em casa, 50, 60, 80, 100 litros, você tem poucas células, então isso leva semanas para acontecer, então você tem estresse, agora quando você está falando de tanques grandes, com trilhões de células ali, algumas dezenas de litros de levedura, isso é crítico, porque é uma outra mecânica de frutos que acontece, tem a pressão também, que ajuda a romper as paredes, então é um negócio mais crítico, para caseiro, cara, não tem muito estresse, você pode terminar a fase estacionária, fazer um dry rope com a levedura ali dentro, deixar lá 4, 5 dias fazendo dry rope que nem você quer, para depois drenar uma vez só, você não vai ter problema de autólise, agora, pô, deixou a cerveja lá, um mês, parado ali, não sei né, então é um, é um, essa é a vida da levedura, né, esse é o processo de vida da levedura, acabou esse aqui, você terminou esse processo como um todo, deixou os dois dias lá, mais alta a temperatura, você tem duas alternativas, se você trabalha com o fermentador pônico, o fermentador pônico, drena a levedura ali, coloca na geladeira, ou no freezer, sei lá, ou se você for, tem bata, seu fermentador refrigerado, seta lá para 0 graus, direto, faz esse negócio de step, não que isso é besteira, você tem que estressar a levedura para ela descer de uma vez, quanto mais o choque térmico for violento, mais rápida ela desce, ela vai descer, vai decantar, e você vai limpando a tua cerveja aí, depois pode fazer o dry root da vida e tal, mas esse é um processo fermentativo como um todo, então vamos rapidamente repassar, você começa na fase leg, inocula numa temperatura alta, tá, não tenha medo de inocular numa temperatura alta, quando eu digo alta, em torno de 25, 26 graus, deixa nessa fase aí, por algumas horas, até você perceber a formação do Krause, o que é isso aqui, essa, esse tempo da fase leg, pode durar de 6 a 24 horas ou mais, é importante você ter essa frieza, não se desespere, começou a formação do Krause, você está na fase exponencial, agora você tem que descer a temperatura para o seu target aí de fermentação, ah, sua temperatura é 18, seta o seu tique, a sua geladeira, o seu programa, o seu refrigerador aí, para 18 graus, a sua abraçagem é lager, então seta para 5 graus abaixo, quando chegar no 5 graus abaixo, seta para mais 5, quando chegar lá, seta para mais 5, até você chegar na temperatura que você quer, esse processo vai levar aqui para a cerveja, entre 3, 4 dias, talvez um pouquinho mais 5, dependendo de vários fatores, vai estar lá dividindo as células, consumindo o açúcar, gerando CO2 e álcool em diversos metabólicos, até um ponto em que os açúcares começam a escassear, elas começam a diminuir a sua atividade celular, que a gente entra aí na fase estacionária, a partir de então, você sobe a temperatura, 2, 3 graus, vai monitorando a densidade, e assim que a densidade estabilizar, você já pode fazer, passar para a próxima etapa sua, se você for fazer um dry rope, você já pode fazer direto, se você quiser drenar as leveduras, você vai drenando, se você já quiser mandar direto para o cold crash, você já manda direto para o cold crash, ok? Por hoje, era isso, no próximo vídeo, nós vamos falar oxigênio, taxa de inócuo, e sei lá mais o que, vamos falar de quantidade de oxigênio dissolvido, como que a gente calcula as leveduras, quantas células a gente precisa para fazer o mostro, e talvez, não sei se vai dar tempo, nesse próximo vídeo, a gente fala de starter, porque quem usa líquida, deve se preocupar em fazer starter, que isso ajuda bastante a acelerar o processo, ok? Muito obrigado, se você curtiu, dê um like, compartilhe em suas redes sociais, divulgue, e vamos ver se a gente consegue melhorar o processo de fermentação, você melhorando o processo de fermentação, você vai ter melhor serviço, valeu, brigadão galera, fui!